A diferença tá na voz, vou mandar aqui no refrão As gostosas aqui do baile, empinar o composão É só foguetada, é só foguetada, é só foguetada Foguetadão, pra mulher que tá solteira faz a movimentação Empina por tranca, joga por tranca, rebola gostoso com o tempo bozão Fogue, fogue, foguetada, fugue, foguetadão Fogue, fogue, foguetada, as gostosas do budão É só foguetada, é só foguetada, é só foguetada Foguetadão, dão, dão, dão A diferença tá na voz, vou mandar aqui no refrão As gostosas aqui do baile, empinar o composão É só foguetada, é só foguetada, é só foguetada Foguetadão, pra mulher que tá solteira faz a movimentação Empina por tranca, joga por tranca, rebola gostoso com o tempo bozão Empina por tranca, joga por tranca, rebola gostoso com o tempo bozão Fogue, fogue, foguetada, fugue, foguetadão Fogue, fogue, foguetada, as gostosas do budão É só foguetada, é só foguetada É só foguetada, é só foguetada Foguetadão, dão, dão Foguetadão, dão, 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 dão Foguetadão, dão, 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 dão